Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal de Brazuca City, a cidade RP do Paulinho, rapaziada, estamos aqui hoje para trabalhar de jardineiro, por que trabalhar de jardineiro, rapaziada, porque é o que está dando dinheiro agora, sim, eu preciso um dinheiro para comprar uma chavinha, e depois de comprar a chavinha, eu consegui roubar uns carros e ganhar dinheiro de verdade, né, preciso ter 40 bilhões, 30 mil rapaziada, no momento eu tenho 20, preciso arrumar 20, então vou trabalhar aqui para arrumar 20 mil, trabalhar aqui para arrumar 20 barão, minha aqui já tem um lugar, trabalhar a jardineira é de boa, gente, você vem aqui, pá, chega aqui, trabalha, 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 salve cachorro do man, agora vamos nos outras localizações, assim não vai indo, cada lugarzinho que nós chega, não vai pegando dinheirinho, xixi Maria, só pode ficar batendo, né, porque aí a moto vai para Belha Léo, 3 mil para arrumar a moto, aí é foda, eita cara, desculpa, cara, foi É o Toguro, é? É não, é que é o Zé Priqueta, maluco, vaiá, Toguro, Toguro, que é, que não é o Toguro, não, é o bombado, mesmo, deixa eu juntar a gente aqui, seus atenderam é porque vai, né, português, aí, ó, cara morreu, é, morreu ali em cima da moto, rapaz, oxe, cara, acho que ia roubar eu ali, hein, isso aí não, mas eu acho que ia me roubaram ali, e assim vamos ganhando dinheiro honestamente na cidade, por enquanto, se abre e fecha, moto é foda, toda hora, ai, ai, um bombado, Desse jeito, trabalhando de arneira, aí sim, hein, aí sim, bora, rapaz, vambora, opa, vira aqui, né, matar eu, Toguro, eu não, deu uma voada ali aqui, eu não, cara, eu não, cara, vambora, rapaz, trabalhar para ganhar grana, tentar deixar a moto aberta, vou tentar, que aí agiliza meu caminho, né, agiliza minhas passos, motão seu é massa, hein, cara, essa moto sua é massa, hein, é boa de andar, é, é boa, hein, ai, Bati na onde ali, velho, nem eu vi, foda para ficar batendo a moto, que ela estraga, minha vida já está na metade, tá louco, vou te dar, vou te dar o papo, aí, faz a roda, deposita o dinheiro, aí, porque tem uns randola aí, que é só para saquear o cara, aí, ó, ixi, fazer isso aí, valeu, atropela os caras aí, de só para saquear a grana, tá ligado, demorou fazer isso aí, mas eu já ia fazer isso mesmo, aí, hoje tem uns randola que rouba mesmo, gente, tem uns randola que é safado, bora, vambora, vambora, preciso trabalhar, gente, É, em busca de um automóvel, teve o tanto de grana que eu já tenho aqui, nove mil na mão, volta a pouco, o pedal nós consegue, vou lá guardar o dinheiro agora, no banco, né, essa matinha ajuda, primeiro conto que eu tenho aqui, tenho dez mil, vou guardar dez mil, depostar, dez mil, rapaz, opa, mil, dez, pronto, agora vamos fazer mais uma rota, né, vambora, trabalhar, né, gente, fazer o quê? Trabalhar para ganhar um cashzinho, faz parte, moto de motor já está pela metade, agorinha vai para beleléu, Vambora, 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 fazer dinheiro, fazer dinheiro, ai, ai, chama, motinha quebrada ali, e agora tem que esperar aparecer mais bolinhas verdes, aquelas três é muito longe, eu não vou, eu vou subindo para cá, que eu não soubesse, então, será que vou ter que ir lá de qualquer jeito, velho? Nossa, mas tá longe demais, tá longe demais, que agora tem que fazer tudo, hein, essas outras bolinhas aqui é longe, hein, se servissem os últimos serviços, os últimos três, aqui é longe demais, aqui, ó, bora, finalizar logo essa volta, Tapeu, comunidade, tá de boa, cadê o outro, falta um, falta um, falta um, epa, passei, cheguei, ralei, aqui em cima, comprei uma volta, gente, agora acho que vai aparecer outra para me fazer, tá 40 mil a chavinha, qual o dinheiro que eu já tenho, caraca, tem nem 3 mil, 30 mil, tá quase dos 30, apareceu essas aqui de novo, então já vou fazer, né, não soubesse, fazendo dinheiro como a chuva cai, deixa eu descer aqui logo, já adianta o meu lado, bora, deixa eu marcar o próximo, e o último dessa tá redondeiro, Beleza, né, vamos lá, gente, trabalhar, ganhar dinheiro, comprar uma lockpick, ganhar mais dinheiro, e ficar rico, consegui o primeiro milhão, Como é que é o próximo? Vai lá em cima, moto que anda bem, eu acho que ela anda bem, opa, eu desviei, cara, pra bater de novo, ai, minha moto tá fumando, lascou, lascou, Será que eu consigo pegar o golzinho? O golzinho tá lá na praça, ixi Maria, ixi Maria, golzinho tá lá na praça, gente, tem que pegar o gol, não tem jeito, Faleceu, pega lá, meu golzinho quadrado tá ali na praça, que eu deixei, gente, no último vídeo aí, pra quem não viu, eu peguei a Ferrari emprestada, né, e deu um maior B.O., Quem não viu, vai lá ver, e agora, vou pegar meu golzinho de novo, esse aqui, ó, meu aí, golzinho quadrado, vambora, bota era melhor, que é mais ágil, né, gente, Mas não tenho escolha, então, vou ter que de golzeta, fazer o que, eu não gosto muito de trabalhar com carro, não, mas demorar, pelo menos é rebaixadinho, meu gol, rapaziada, lá, ó, Esse emprego aqui é o que mais dá dinheiro, gente, o emprego de jardineiro, o que mais tá pagando, ixi, ixi, Só pegando os pés, pera, agora que eu entendi a pergunta que você fez, ó, meu Deus, o moço fazendo alguma coisa, toma esse corte de giro, Eita, é reto, acho que é reto, chega na prova, ixi, Maria, quase eu bato só que tudo, vambora, rapaz, vambora, vamos embora, Vamos embora, trabalhar, eita, o cara do golfe tá meio lerdo, hein, vambora, rapaz, vambora, ai, ai, terminar essa rodada aqui, eu acho que talvez eu consigo o dinheiro, hein, Poxa, era forte, mas não sei, eu sabia que era tão forte, se não, ué, Tá marombado, será, que é cheiro, chuchu, beleza, cara forte desse daí, vê de, sei lá, instrutor lá do ginásio, da caderninha tá aqui, Tá dando dinheiro não, cara, lá não tá dando dinheiro não, não? Aí, cadê sua moto? Você veio aqui com esse carro, velho, quebrou, Minha motinha foi pro Beleléu, rapaz, vai pro próximo, é trampo, hein, gente, o jardineiro mais forte da cidade, Rapaz, o jardineiro mais forte da cidade, rapaz, peito, cara, praticamente esse vídeo, gente, vai ser só do jardineiro, Porque, pra ganhar dinheiro é foda, hein, pra ganhar dinheiro é foda, agora eu vou ter que ir no hospital, vai ser menos dois mil reais, E cada vez que vai lá, uma faca, mecânico, três mil, louco, ai, bora, vambora, rapaz, vambora, eita, ai, 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 marmota mesmo, Bolei do carro e veio descer, ele cheira a mão, cês viu, cheira a mão, e a grana tá com oito mil, vou ficar com quase praticamente, ficar quase 40 mil, hein, depois eu vou lá ver se os caras fazem um desconto na lock, mais difícil, hein, acho, ó, Cara, a gente trabalha no jogo, mas parece que cansa aqui, né, velho, mas esses dois, se eu volto pra trás, acho que é compensa voltar pra trás, aproveitar que tô aqui, né, tá zerado, porque não vai e vem, vai, ai, cara, tô ficando doido já de trabalhar desse trem aqui, Agora eu vou voltar, gente, mesma rota, eita, capotou ali, hein, sei de nada, não tem dinheiro pra chamar mecânico, Se alguém buscar eu roubo a moto, pode, andar sem pneu é triste, rapaz, olha lá, olha lá, ai, meu, olha lá, olha lá, Caralho, te roubaram, velho? Não, pulei do carro, velho, e aí, mano, meu Deus, pulei do automóvel, gente, preciso no hospital, Meu carro tá dando mais prejuízo que a moto. Vambora, rapaz, ganhar dinheiro, trabalhar, não morrer, senão perca todo o meu serviço e esforço que eu estou tendo neste exato momento, Meu lanchinho também, baguncinha, ficar arrumando até um drift, rapaz, que eu tô tendo todo lascar, Não sei se gasta dinheiro com esse carro, não. Vambora, rapaziada, o que eu vou fazer? Nesse vídeo aqui eu já consegui o dinheiro pra comprar a chavinha, então no próximo vídeo eu vou tá indo lá comprar a chavinha, entendeu? Pra gente tá fazendo o nosso primeiro furto aqui na cidade pra ganhar um dinheiro de qualidade, entendeu, rapaziada? Fiquem espertos aí no próximo vídeo que vai ser videozinho de qualidade, moro? Fiquem espertos, é nós, rapaziada. Tamo junto, valeu, falou e fui. Um abraço aí do bombado aqui pra nós, tamo junto, rapaziada. Tchau, tchau.